Alô? Oi amor Ah, você de novo? Agora tá apaixonada Vem por MCT's eu se ligar nessa pegada Tomou madeira aqui, agora tá apaixonada Na, 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 na Não sou pra você Na, 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 na Te quero não Na, 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 na Não sou pra você Na, 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 na Te quero não Você me olha e me quer Já sonhou ser minha mulher Mas eu te digo, não te quero Você pra mim é um pente certo Você até bonitinha Não vai me perder a linha Geral já tá sabendo Se toca garotinha Você quer respeito Muda esse seu jeito Mulher não dá Mostra o seu conceito Na, 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 na Não sou pra você Na, 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 na Togê não Togê não Na, 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 na Não sou pra você Na, 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 na Só pra você Na, 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 na Togê não Na, 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 na La, 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 la Nu, 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 nu Nu, 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 nu Cheegar ala Se inscreva no canal.